Milhas sem enrolação, nosso novo quadro aqui do canal. Não sei quantos episódios vai acontecer, mas sei que eu vou te dar algumas dicas aqui que você não aprende nem em curso pago, tá? Tô dizendo porque eu já fiz a maioria do mercado aí, e o que eu vou te passar aqui é uma vivência que pode te ajudar, tá? Então se você quer entender aí o mundo das milhas, principalmente do que a gente vai falar hoje, tá? Que vai ser sobre tabela fixa, que vai ser sobre emissões pra venda, e que vai ser sobre gestão de milhas, fica aí que com certeza pode te ajudar, tá? Vamos lá, quando a gente fala de milhas, gente, existe muito mito no mercado, vamos dizer assim, muita conversinha, porque ele é um mercado muito lucrativo, tá? Muito lucrativo pra todos os envolvidos, tá? Pra quem vende curso, pra companhia aérea que coloca a gente lá, né, até a mais dentro do voo, pro banco que tá dando um cartão, prendendo a pessoa em um gasto, e obviamente pra pessoa que tem esse conhecimento e utiliza na sua vida, tá? Então tem muitos envolvidos e muito dinheiro. E aqui já vem uma dica pra vocês, tá? Quando você for escolher um mercado pra você trabalhar, escolha um mercado que tem muito dinheiro envolvido. Talvez alguém vai dizer, Marrone, mas todo mercado tem. Não, vou te dar alguns exemplos, tá? Eu já tive uma escola de dança, e a minha escola de dança era muito boa. Só que eu me matava de trabalhar, eu cheguei a ter uma rede de quatro escolas, e eu vou dizer assim, ó, eu não cheguei a ganhar cinco mil de salário. Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas você entende que se é pra você trabalhar doze, quinze horas por dia, como eu trabalhava, né, geralmente sexta-feira a gente tinha que fazer festa no final da noite pro pessoal treinar, né, eu fazia dança do salão. Então começava oito da manhã com aula, e ia até as três da manhã no sábado, assim. Eu descansava ali em alguns períodos, tirava um sono na própria escola, era uma tristeza. Só que era um mercado que não tinha dinheiro. Depois eu entrei no mercado de suplemento. É um mercado que tem dinheiro, mas a margem que fica pro logista é muito pequena. Entrei no mercado de academia e por aí vai. O que eu quero te dizer aqui? O mercado de milhas, ele é incentivado pelos bancos. São as empresas que mais lucram no nosso país. Então você já sabe que ali tem dinheiro. Por que eu tô te falando isso? Pra você entender o quê? Você precisa seguir um método. Qual? Não sei. Marrone, eu fiz o curso lá do Tirulipa. Legal. Você entendeu? Fez sentido pra você? Então faça. Porque se você tentar misturar as coisas, não vai dar certo, tá? Vamos começar na prática aqui que eu quero te mostrar. Uma passagem que você consegue emitir, que você consegue lucrar, que você consegue fazer dinheiro com ela. Seja pra economizar ou seja pra você vender, tá? Eu vou abrir aqui o site, tá? Da Latam, a tabela fixa. Olha só. Esse aqui é o site da tabela fixa. Se você só ouve falar, mas nunca fez, tá aqui. Conheça as regras de classe econômica. Quando eu falo de classe executiva, principalmente, muda muito, tá? Mas vamos começar de classe econômica. O que eu quero te dizer aqui? Eu quero te dizer que existe uma tabela a partir do 12 do 2, onde os preços pra esses lugares são tabelados. Por exemplo, se eu quiser ir do Brasil pra Argentina, é 24 mil milhas. Não importa quando eu compre essa passagem que está disponível na tabela, que vai ser 24. Se eu quiser ir pra, vamos ver aqui, América do Norte, Brasil, América do Norte, 57 mil milhas. Se eu quiser ir aqui pra Dubai, vai dar ali 110 mil milhas. Independente de qual momento eu faça. O que você tem que entender aqui, tá? Então essa tabelinha aqui você consegue direto no site da Latam. Tem nenhum segredo aqui. Mas o que eu quero te falar? Vamos comigo. Quantos lugares são disponíveis pra esse tipo de tarifa aqui? Você acha? Pouquíssimos. Mas pouquíssimos mesmo. Ninguém sabe o número, tá? Uns falam que é 2, uns falam que é 4, uns falam que é 6. Mas, vamos lá. Você acha que tem muita gente de olho nessa passagem? Tem. Qual é o período ideal pra emitir com essa passagem aqui? 10 meses antes. Abre o booking ali, né? 11 meses antes, 10 no máximo. Então se você tentar usar a tal da tabela fixa pra 6 meses pra frente, você não vai conseguir. Se você tentar usar a tabela fixa pra semana que vem, você não vai conseguir. A gente até consegue uma tabela da Ibéria pra voo internacional, tá? Mas é outra conversa, é outro, vamos dizer assim, outro vídeo, tá? Então por que eu tô te mostrando isso? Pra você entender que é bom, é bacana, dá pra você ter resultado, mas não é tão simples quanto parece. É barato? Sim. É possível eu conseguir? Sim. É provável se o teu cliente se planejar, sim. Se você se planejar, sim. Mas não dá pra você vender pra semana que vem, pra mês que vem. E vamos lá. Quantas pessoas que viajam conseguem comprar uma passagem um ano antes? Eu faço isso. Meu sócio também. Mas, sinceramente, eu não conheço muita gente. Então você entende que existe uma série de variáveis pra que você consiga fazer essa viagem 10 meses antes? Se você conseguir comprar? Porque, vamos lá, eu já tenho que ter as milhas, né? Se eu quero emitir pela Latam, eu tenho que ter já as milhas da Latam. Ou eu vou ter que usar um balcão de milhas pra comprar milhas de alguém que vai ter que emitir pra mim. Então, pra você entender, tabela fixa é barato? Geralmente, sim. Você consegue preços mais baratos do que esse planejando. É uma possibilidade. Você tem que olhar lá na tarifa se entra nesse tipo aqui. E você tem que fazer isso ou por ligação ou por WhatsApp, tá? Não é fácil. O atendente tem que saber. Tem uma série de fatores aqui pra dar certo. Mas por que eu falo isso? Porque, seguidamente, vem alguém que entra na nossa mentoria. E a pessoa já entra pedindo pela tabela fixa. Marroni, eu quero emitir pra julho agora, cara. E eu queria ver a tabela fixa. Você não queria ver a tabela fixa. Você ouviu alguma coisa por aí. Você acha que a tabela fixa é um bom caminho. Mas você não queria. O que a gente precisa organizar aqui, gente? Pelo amor de Deus. O que a gente tem que entender? A tabela fixa é um recurso que você pode utilizar. Marroni, mas e se eu quisesse emitir de forma normal? Deixa eu te mostrar como é que funciona o processo. E, inclusive, o problema da tabela fixa aí. Porque muita gente tá errando nisso aí. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou pegar uma passagem normal pra Dubai, tá? Só pra você olhar. Vou pegar de São Paulo, obviamente. Eu tenho que ir até São Paulo. Dubai, ó. Vou pegar só uma ida, assim, pra gente não perder muito tempo. Ó, vamos pegar aqui pra outubro, pode ser? Ó. Vamos pegar aqui um voo. Ó, eu tenho Qatar, tá vendo? Emirates. 2,699, 16 horas, 14 horas, 3,900. Vamos pegar essa aqui, ó. Quanto que ela tá custando? 2,694, tá? Tá vendo aqui? 2,694. Na tabela fixa, quanto que era Brasil pra... É, Oriente Médio? Oriente Médio. Quanto que é? 110 mil milhas, tá? 110 mil milhas. Vamos fazer um cálculo juntos aqui. 110 mil milhas. 110 vezes o preço de uma Latam aí, vai dar 2,800. Ou seja, emitindo com a tabela fixa em dinheiro, é mais caro do que emitir com dinheiro. Quer dizer, tabela fixa, né? Comprando as milhas em relação a dinheiro. Vamos olhar direto no site da Latam isso aqui, pra ver se a gente consegue um precinho mais interessante. Que dia que eu tô olhando aqui? 23 de outubro, tá? O que que eu faço? Eu vou lá no site da Latam e vou olhar uma opção aqui, ó. Dia 23 de outubro. Deixa eu botar aqui, que daí eu já te mostro, tá? Ó. 23 de outubro, vou dar uma pesquisada, vou compartilhar. Vamos comparar os três pra você entender onde é que entra a lógica aqui e por que que tanta gente fala disso. Vamos ver qual era aquela passagem. Era a passagem das 20 e 15. É, aqui eu não vou conseguir, eu conseguiria só. Mas ok, vamos pegar uma que seja de 16 horas aí, 20 horas. Ó, aqui ó. Gru. Aqui. Serve, tá? 259 mil milhas. Dá o dobro da tabela fixa. O que que a gente acabou de entender? Marrone, eu quero ir pra Dubai. Em outubro. Forma rápida, qual é a mais barata? Em dinheiro. A gente acabou de ver aqui. E se eu tiver milhas? Se você tiver milhas, você vai ter que usar a tabela fixa. Você precisa de mais prazo. Pra outubro você não vai conseguir. Você consegue a partir de outros parceiros. Aqui eu queria, eu estou falando de tabela fixa da Latam. Ah, Marrone, mas você não olhou em tal lugar. Não, eu estou falando de tabela fixa da Latam. Em dinheiro, fica o mesmo preço da tabela. Sendo que, em dinheiro, provavelmente você vai conseguir parcelar. E provavelmente, provavelmente não, né? Você vai ganhar milhas também. Você entendeu o jogo? Por que que eu estou falando isso? Porque o pessoal depende demais de tabela fixa. Não, gente. Tabela fixa é um recurso. E para alguns lugares vai dar certo. E aqui, se a gente for olhar essa passagem. Vamos olhar essa passagem aqui, ó. Ó, vamos pegar essa primeira. Olha só. Aqui tem uma parada que é absurda, né? Olha só. Hamad, Dohan, 45 minutos. E aeroporto internacional, 8h10. Tá. Esse aqui é no mesmo continente. Mas, por exemplo, se passasse por um outro continente, eu seria cobrado duas vezes, né? Por exemplo, vou até Panamá e de Panamá eu vou para outro lugar. Legal. Porto Alegre, Panamá ou São Paulo, Panamá é um lugar. São Paulo para outro lugar é outro. O que que eu estou te falando aqui, tá? Eu estou te falando que a tabela fixa é uma boa opção, mas você tem que ter planejamento para utilizar ela. Se você me falasse hoje que você quer uma passagem para outubro, para Dubai, provavelmente a gente compraria em dinheiro, como a gente viu aqui. Porque com milhas latas não deu. Com a tabela fixa eu não conseguiria usar, apesar de ficar provavelmente em conta. Provavelmente em conta empatado, né? Em dinheiro seria uma melhor opção. Como é que eu venderia essa passagem sendo uma agência, Marrone? Aí vamos falar de agência agora. Você ia vir com quebra de conexão. Você ia pegar voos que fossem até um outro lugar. E, obviamente, você teria que gerar essa milha a mais baixo custo, tá? Para que você pudesse ter resultado aí também. O que a gente precisa organizar aqui, gente? Que é só o que está faltando para a gente poder compreender todo esse processo. Se você quer viajar, viagens internacionais, você não vai conseguir gerar todas as suas milhas, tá? Não vai. Por exemplo, essa aqui a gente estava falando ali de 240 mil milhas. 120 idas, 120 voltas, né? Estou falando de 240 mil milhas. Para gerar 240 mil milhas, Llatan, meu amigo, você tem que gastar muito. Muito dinheiro. Por mais que você compre, que você faça... Se você quiser. Então, você vai ter que comprar. Para você comprar, você tem que ter conhecimento de quanto você pode pagar e comprar isso bastante tempo antes. Mas existe hoje uma solução. Até vou mostrar para vocês que uma pessoa acabou de me pedir aqui, ó. E a galera se matou no grupo para saber quem atenderia primeiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é você ter acesso ao balcão de milhas, tá? Olha só que loucura. Alguém acabou de me pedir, tá? Acabou de me pedir, eu já fiz a intermediação. 870 mil milhas da Llatan, tá? Daí eu pedi para ela botar o preço e eu já resolvi, ó. 870 mil milhas da Llatan, tá? O que que acontece? Se você viaja bastante, você precisa ter acesso a um balcão. Balcão é o lugar que as agências compram milhas. Se você fez uma formação de agência, você vai conseguir. Dependendo do curso que você fez de emissões, sim. Nas nossas mentorias, você sempre tem acesso, tá? O que que eu estou falando isso para você? Para você entender que viajar pagando menos é uma soma de pelo menos 3 fatores. O primeiro, você saber gerar milha. Você tem que saber. Da onde para onde, como é que eu faço, para onde que eu mando, qual o melhor cartão. Show, Marrone, já sei gerar minha milha. Vamos para o ponto 2 agora? Saber emitir. Saber emitir é saber quais as alternativas que eu tenho e quais que eu vou usar. Por exemplo, aqui eu não vi, mas eu poderia usar a quebra de trecho que eu falei. E aí eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês, que é porrada. Olha só. Vamos ver junto aqui. Hoje eu estou a fim de dividir conteúdo com vocês. Deixa eu abrir um site aqui. Você vai dizer, meu Deus do céu, que loucura. Olha só. Existe esse site aqui que é o Flight Connection, tá? No Flight Connection você aprende... Você aprende não, né? Você descobre quais os aeroportos. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, ó. Só para você poder visualizar. Ó. O que ele está me mostrando aqui, ó. Todos os aeroportos que me levam até Dubai, tá? E aí até poderia... Vamos tentar botar aqui, ó. Vamos ver se ele deixa. Brasil, Brasil... Ó, Brasil. Não vou conseguir, eu acho. Não? Tudo bem. Tem problema. O que eu estou te mostrando aqui, ó. Eu teria que olhar quais os aeroportos que me levam, ó. Rio de Janeiro e São Paulo. Por que eu estou te falando isso? Porque como eu falei que eu ia sair de São Paulo, eu tenho que olhar aqui dentro, ó. Qual o aeroporto que eu vou ir para que depois eu possa orçar para lá. Tá? Por exemplo, aqui a gente está pegando o voo direto. Mas se eu fosse fazer, o que eu conseguiria fazer? Para qual país eu conseguiria ir para depois e ir para Dubai? Tá? E como é que eu descubro isso? Marrone, mas é confuso de descobrir isso. Não. Sabe por quê? O Google Flight sempre vai te ajudar. Olha só. Deixa eu botar aqui, ó. Só para você visualizar. Aqui no Google Flight eu consigo descobrir, ó. Qual aeroporto ele passa. Aqui está falando o Hamad também. Vamos ver se a gente tem outro aqui, ó. Ó. Airport, está vendo aqui, ó. Guarulhos para... Não sei onde é que fica isso aqui. A Baba Internacional. E depois duas horas até. Então eu consigo descobrir e eu posso verificar essas possibilidades. Ó, aqui, ó. Da Latam que seria, ó. Hertel Airport, está vendo? Eu consigo... A Londres. Eu vou de São Paulo para Londres e de Londres para Dubai. Então eu poderia comprar de São Paulo para Londres e depois de Londres para Dubai. O que eu estou te falando isso? Para que você entenda o cenário geral. Quando a gente fala de tabela fixa, é você pegar uma tabela e comprar um destino direto. Difícil, mas possível. É um bom recurso, desde que você execute ele dez meses antes. Oito a dez meses ali. Menos do que isso eu nunca vi. Mas não é depender. É dizer, tá, e se não existisse tabela fixa, como é que eu faria? Deixa eu comprar separado. Deixa eu olhar aqui, ó. Aqui para lá. De cá para cá. De cá para cá. Como é que uma agência ganha dinheiro? Hoje nós temos, até vou mostrar ao vivo aqui, nós temos pelo menos noventa e sete agências, tá? Agências que estão na formação de agência com a gente, fora as que estão no balcão. Ó, noventa e cinco na verdade. Olha ali, ó. Noventa e cinco agências, ó. Noventa e sete menos eu e o César dá noventa e cinco. Ou seja, noventa e cinco agências que estão em ação. Pelo menos aí umas sessenta estão na atividade e elas estão lucrando. Como é que elas conseguem lucrar? Só você que diz, ah, é marrone, mas tá caro, tá caro. Como é que elas lucram? Como é que os caras vivem disso? Teve gente que deixou de ser Uber para criar agência. Teve gente que saiu do emprego para montar agência. Como? Como é que isso é real? E assim como também eu tenho o outro lado, o balcão de milhas, ó. Duzentos e noventa e seis pessoas. Tira aí o César, só para duzentos e noventa e quatro. Tem as agências, aquelas noventa e cinco que você viu. E o restante é vendedor de milhas para essas agências. Como é que todos ganham dinheiro? E todo mundo pagou, tá? Formação de agência aí, doze vezes de cento e cinquenta. Balcão de milhas a partir de dez de noventa e nove com setenta. Como é que eles ganham dinheiro? Marrone, mas tá tudo caro. Pensa, amigo. Começa a pensar nisso. Cara, só o Marrone me mostrou que tem noventa e cinco agências tecendo na atividade e ganhando dinheiro. Como isso? Por que eu não consigo? Sabe por quê? Você não tem conhecimento. Só isso. Marrone, mas como é que a galera ganha dinheiro no balcão? Como que a galera ganha dinheiro no balcão? Eles pagam novecentos e noventa e sete para entrar ali. Vendem milhas todos os dias. Eu acabei de colocar a cotação que eu mostrei para vocês ali. Quase oitocentos mil do Alatã. Como que essa galera ganha dinheiro? É isso que a gente tem que entender. É isso que tá faltando. É você ter um olhar estratégico para o mundo das milhas. Marrone, eu só quero fazer as minhas viagens numa boa. Tá bom, faça, mas tenha acesso à estratégia de emissões, você tem que ter, e também a estratégia de como é que eu vou conseguir essas milhas. Não é chegando no teu Instagram e pedindo, tá? O que eu mais vejo aí é roubo de milhas, principalmente na Alatã. Então você precisa entender isso porque talvez você tá deixando dinheiro na mesa. E uma passagem que você economize mil reais, isso vezes três, gente, são três mil. Três mil, você paga o hotel com três mil reais. O preço que você pagaria só a passagem, você paga a passagem e o hotel. Isso que a gente nem falou de aluguel de carro, nem falou de hotel com milhas, que é outra coisa absurda. Até diria que melhor que passagem, tá? Então o que eu quero deixar de mensagem nesse nosso primeiro podcast Milhas Sem Enrolação? Primeiro, você tem que saber o que você tá fazendo. Não é porque você ouviu falar de tabela fixa. Você já emitiu com a tabela fixa? Ah, pois é, não. Então não fala. Busca conhecimento, tá? Você já conseguiu, você ligou no call center e ficou uma hora lá e conseguiu? Você chamou no WhatsApp, ficou uma hora e conseguiu? Não, pois é, um amigo meu... Não, amigo, não fala do que você não sabe. Você já lucrou? Você já montou uma agência que ganhou dinheiro? Teve que sair do MEI porque você fatorou os 88 mil muito rápido? Pois é, eu vendi uma passagem com um amigo meu. Então, gente, toma cuidado com isso, tá? Milhas virou um mercado que todo mundo sabe, todo mundo entende. Titio das milhas, mito das milhas, não sei o que das milhas. Todo mundo é alguma coisa das milhas, mas na prática mesmo, ou o cara não viaja ou tá quebrado. Toma cuidado, tá, gente? De verdade, meu objetivo aqui era falar pra você sobre três coisas. A gente falou sobre duas. Falar sobre a tabela fixa pra você entender, tá? Mostrar essa passagem aberta pra você ver todas as possibilidades. A gente viu ali Londres e tal. E, por último, entender o seguinte. Quer ver? Eu vou pegar uma mensagem que eu recebi no Instagram aqui, ó, de um mentorado que tá vindo pra gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que é uma coisa bem interessante. Ele me mandou uma mensagem ontem de noite, tá? Que ele gasta 20 mil por mês no cartão. Ó, deixa eu achar aqui, ó. Só pra você visualizar como é forte. Olha só. Ele me mandou o seguinte, ó. Tenho Visa Infinity. Eu e minha esposa gastamos mais de 20 mil no cartão. Esse cara aqui, ele quer ajuda pra emissão dele. Pra usar essas milhas, esses pontos pra virar milhas, essas milhas pra virar uma passagem. Sabe por que ele quer isso? Porque ele não tem tempo de ficar fazendo curso. Ele não tem tempo de ficar participando de aulas, de três horas de aula. Não. Ele quer que alguém faça com ele. Sabe o que ele quer? Um gestor de milhas. Alguém que acompanhe ele. Alguém que diga, amigo, transfere. Seguinte, ó. Quarta-feira, 19 horas, a gente vai emitir. Já tem as milhas, ok. Depois a gente vai fazer o hotel. Então, o que que tá faltando no mercado é alguém que faça junto com o cliente. Gente, curso tá cheio. Eu tenho aí 10 de 24 reais, você fica top em emissões. Tenho esse treinamento. Você quer vender milhas, é balcão. Mas muita gente quer emitir e quer conhecimento, quer alguém que ajude. Por isso que nós aqui selecionamos a partir de 10 mil. Hoje, pra fazer mentoria com a gente, de viagens tem que gastar acima de 10 mil. Isso mentoria um a um, mais no grupo, tá? Não é curso. O curso, como eu falei, tem baratinho. Por que acima de 10 mil? Pra que se pague o valor que ele tá investindo na gente, na emissão. Por exemplo, essa pessoa que gasta 20 mil aqui. 20 mil dá uns 15 a 18 mil milhas por mês. Tá? Milhas, não pontos. 15 mil milhas em 10 meses dá 150 mil. É a passagem dele de ida. Que seria uns 3 mil reais. Pronto. Ele vai pagar 1.500, 2 mil na nossa mentoria. Já pagou a mentoria. Pensa nisso com carinho que eu tenho certeza que você vai ter resultado, tá? Se ficar alguma dúvida do que eu falei, comenta aqui. Se você curtiu o novo quadro, curte, comenta aí. Que meu objetivo é te mostrar, falar sobre o cenário pra tirar essa enrolação que tem aí no mercado, tá bom? Conta comigo, um abraço e até mais. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.